Olá pessoal ligado no Cordas e Música, estou aqui para a nossa décima nona aula de solfejos de ditados musicais, melódicos e nessa aula eu vou dar prosseguimento à tonalidade de sol maior que nós iniciamos na aula anterior vou começar agora com o nosso solfejo, da mesma forma que a gente tem vindo fazendo, a gente vai fazer uma vez só lendo a segunda vez nós vamos colocar ritmo também e depois eu vou cantar com vocês, bem tranquilo, nada de novidades até então vai ser um ditado normal, tranquilo, que a gente já está vindo fazendo em outras aulas anteriores se vocês tiverem bastante dificuldade, retomem onde começamos, em mudar a tonalidade, que agora tem o Fá sustenido na tonalidade de sol maior a gente tem o Fá sustenido, que é uma novidade e pode ser que vocês tenham algum problema para fazer, retomem lá nas aulas anteriores para vocês não carregarem essa dúvida para frente, ok? Então, nós vamos fazer aqui, quem está acompanhando no nosso livro, nosso livro de 200 ditados musicais é o ditado número 52, se quem tem interesse de adquirir esse livro, ele está no Mercado Livre, está na descrição do vídeo abaixo, tá? Antes da gente iniciar esse solfejo, eu queria falar com vocês que assinem Cordas e Música até para vocês poderem mandar esse ditado para a gente e para a gente dar esse retorno para vocês então assim, não basta se inscrever, vocês têm que ser assinantes, porque aí vocês vão assistir toda a aula e geralmente a gente dá o desafio lá no final da aula, que vocês não vão ter acesso por aqui, tá? só lá no site mesmo. E lá, assim, vocês pagando uma taxa mínima, vocês vão ter acesso a vários outros instrumentos então isso é bastante interessante. Vocês podem acessar violão, viola, caipira, que até o professor Farofi falou que agora vai ter essa novidade, gaita, teclado, piano, canto, então tem várias coisas que vocês podem acessar, ok? Bom, então vamos lá, o solfejo é o ditado número 52, a faixa 73, mas por enquanto a gente não vai ligar o CD não vamos fazer a leitura sem a preocupação com o ritmo, ok? Então vamos lá Sol, Ré, Mi, Fá, Sol, Si, Lá, Si, Lá, Sol, Sol, Ré, Mi, Fá, Si, Lá, Sol e o Sol agora vamos colocar o ritmo, tá? Nesse ponto, a aula de ritmo também que a gente dá no Cordos e Música auxiliam vocês, né? Porque o ritmo, na verdade, a gente pode fazer essa leitura rítmica antes fazer tá, 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 ajuda também, porque aí você tá se preocupando só com o ritmo mesmo e depois você vai colocar as notas, então é menos uma preocupação, mas vamos da mesma forma que a gente já tava vindo fazendo, então vamos lá Sol, Ré, Mi, Fá, Sol, Si, Lá, Si, Lá, Sol, Sol, Ré, Mi, Fá, Si, Lá, Sol, Sol Tranquilo? Conseguiram fazer, me acompanhar? Agora nós vamos tocar a escala de Sol, tá? Vou tocar uma vez com vocês e depois nós vamos cantar junto, tá? Então vamos lá Notaram? Notaram a alteração que tem, né? Então assim, o Fá não é o natural, é o sustenido, ok? Então vamos lá. Agora nós vamos cantar o solfejo. Ele começa no Sol. O Sol, nesse caso, ele é a tônica, né? Porque a gente tá trabalhando na escala de Sol maior, tá? Então ele vai começar na tônica, tá? Então, depois eu vou tocar uma vez o ditado pra gente sentir esse som, aí depois eu vou cantar junto com vocês, tá? Até pode aproveitar, podem aproveitar que tá só no Sol mesmo daqui, não tá no CD também, pra vocês tentarem cantar juntos, aí conhecendo bem essa tonalidade, tá? É uma tonalidade diferente. A gente tava vindo trabalhando em Dó, né? Então, há pouco tempo agora que nós entramos nessa de Sol, então é legal vocês praticarem um pouco também junto com o piano. Agora eu vou colocar o CD pra gente cantar junto, ok? Só uma observação, esse ditado, ele vai aparecer com o ostinato no fundo, tá? O que é o ostinato? É um acompanhamento que fica constante, que fica no fundo e que dá uma graça, né? Dá uma coisa gostosa de fazer os ditados. Alguns ditados do nosso livro, eles são acompanhados por esse recurso, sabe? E é muito interessante, tá bom? Então é só pra vocês não estranharem que vai ter esse acompanhamento no fundo, ok? Então vamos lá, vamos cantar junto, então? Conseguiram, pessoal, me acompanhar? Agora eu vou colocar pra vocês virem sozinhos. Reparem não que eu tô gripada, tá? Quer dizer, eu já não sou, já não tenho a voz lá, uma grande coisa, ainda gripada, ainda piora ainda. Eu vou colocá-la aí, então, pra vocês cantarem com o CD, ok? Então vamos lá. Tudo bem? Tranquilo? Gostaram da melodia com o ostinato? É legal, não é? Então, agora nós vamos partir pro nosso primeiro ditado. O ditado também tá em Sol maior, não tem nada de especial, ele vai até o Ré. Então, eu já falei pra vocês da região do piano, né? Então o Dó 3 é o Dó central, ou o Dó da fechadura, que a gente costuma falar, né? Então, desse Dó do centro do piano até o próximo, é o Dó, a região 3. Então é Dó 3, Ré 3, Mi 3, e vai até o próximo Dó. Quando chega a partir desse Dó, já entra a região 4, tá? Então a gente vai até esse Ré, o Ré 4, tá? Só pra vocês entenderem, se eu falar pra vocês, vai até o Ré 4, tá? O que é Ré 4? O pessoal do violão, então, vai ter maior dificuldade, né? Porque não tem essa numeração, né? Então vamos lá, pessoal. Não tem nada de salto extraordinário ali, né? Tem só um salto de terça, um de quarta, assim, mas nada que a gente já não tenha estudado, tá? Tem uma pausa da semínima, cuidado com a pausa, e tem uma nota de dois tempos no final também, que nada... Tudo que vai passar nesse ditado, nós já vimos em aulas anteriores, tá? Então, assim, vou tocar a escala de sol e vou colocar o CD pra vocês, ok? Então eu vou colocar o ditado, tá? O ditado é o número 51, a faixa 72, pra quem tá com o nosso livro aí, acompanhando pelo nosso livro, tá bom? O livro que eu tô falando, os 200 ditados musicais. Então eu vou tocar a escala de sol e vou colocar o ditado pra vocês, tá? Escala de sol. Começa neste sol, o ditado começa no sol, que é a tônica, tá? Da escala de sol. Então vai começar pela tônica, tá? Então vai começar pelo nosso livro.